Meu peeps, what you do? Estamos aí com o nosso boy, Mr. Burns. Yo, 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 Mr. Burns, aka, como é que é, tá-se bem? Foda-se, és o boy da Parv, boy. Aka, o rei do improviso, nas batalhas escritas. Meu boy Burns, King Burns, o intitulado. Meu boy, diz-me uma cena, tu estás aí fresquinho, após o Coliseu, 10 anos, tiveste a batalha do 2 para 2, tu com o breakout, crocodilos contra a Rockefeller, são a Nartineb. Man, na tua perspectiva, como é que isso correu? Pai, eu acho que foi bem, foi uma batalha bem única para mim, no sentido em que foi mais pela celebração e pelo espetáculo em si do que para destruir completamente o adversário. Se calhar o pessoal vai ficar com uma ideia, ah, então não foi muito rasgada a verão, mas foi, estás a ver, é tipo, foi na mesma, só que, pronto, não foi assim demasiado pessoal, estás a ver, não foi tipo para aniquilar, para humilhar, para expor, não foi nada disso, foi mesmo só ver quem consegue usar mais que o outro, estás a ver, tipo, parecia que os quatro estavam a remar para o mesmo lado, de certa forma, estás a ver, para o lado do espetáculo, pronto. E, pronto, houve outras que foi mais, tipo, guerra nuclear, houve outras batalhas que foi mais assim, ali era mais, tipo, aquele ambiente, tipo, desacacaram uns dos outros, estás a ver, vocês foram lá dar uma beca, tipo, foram aproveitar do momento, dos 10 anos. Tu achas que essa batalha tem vencedor de cru, ou o vencedor foi mesmo o público, foi mesmo a noite? Epá, do cru vai ser aflito do público, de certeza que, pelo que me chega, já, curtiram bem a batalha, epá, e sobre quem ganhou, foi o que eu falei com o São, que a gente já esteve a rir, a falar de como é que foi a batalha, que foi, epá, é normal, a seguir a batalha, o pessoal que vai ter contigo, é porque gravitam um bocado à volta daquilo que tu fazes, e tem tendência a gostar, e a dizer que ganhaste. Ok. O pessoal que vai ter com eles, diz-lhes a mesma coisa, e um gajo fica naquele, ah, que roubei, estás a ver, e depois outros dão empate e não sei o quê, então, não sei, epá, esta é a única, de todas as batalhas que eu já fiz, esta é a que eu menos estou preocupado com o... Com o resultado. Resultado, não sei porquê, não tem, não há nenhuma, nada a provar, tipo, é, é mesmo, epá, digam que de sério, porque eu já percebi que muita gente dá vitória a um lado, muita gente dá vitória ao outro, e muita gente dá empate, isso para mim é mais ou menos um empate, pois é um bocado o... Por tão equilibrados em termos de reações, não é? Depende de comentários é que leis primeiro, estás a ver, de que reações é que tu apanhas, ficas com a sensação de ganhar mais um ou outro, quem tiver mais tendência a gostar mais do registro deles, acho que vai achar que eles ganharam, estás a ver, e quem curte mais na nossa cena vai achar que nós ganhámos, eu senti que eles ganharam o primeiro round, no segundo nós equilibrámos, espá, e agora o terceiro, decidam, decidam como quiserem, mas acho que acabámos poeta bem o terceiro round, acho que foi a nível de fechar uma barrel, o JTR puxou brutalmente e nós também, já, foi assim... Vocês acham, qual é que achas que foi a batalha da noite, tendo de encontrar aquilo que tu viste, sei que não viste todas? Eu só vi as duas últimas, a do JTR com o Rial Panos, e o El Saed com o Eddie, não sei se conhece. Que grande otário! E tiveram os quatro bandas bem, estás a ver, o Eddie foi tipo a forma mais evoluída daquilo que ele costuma fazer, o El Saed deu o step up para aquilo que ele já fazia, que já era o Eddie evoluído pra caralho, o Rial Panos foi o Eddie a fiel àquilo que ele costuma fazer, e o JTR também senti que... que teve upgrade na cena dele, achas que evoluiu? A pistura dele já era, é solta e aguerrida, mas agora, não sei... Pá, jogou bem também com o espaço, estás a ver com andar à volta do adversário, tipo, a maneira... a linguagem corporal, estás a ver, tipo, o expressivo, ele sempre foi expressivo, mas parece que agora ainda está mais, estás a ver? E por exemplo, foi-lhe dado um próximo pela performance, ele mostrou mesmo que a performance dele de pé era um nível acima, talvez? Sim, porque... Pá, na altura, eu lembro-me quando o JTR apareceu, ele foi quase o primeiro a falar Altman, tipo, quer dizer, tinhas o Nepe. E o Wine? Já, mas estás a ver, eram BWED a poucos, tipo, e eu curti ver essa... Eu sempre fui também um bocado inspirado por essa maneira de... Tipo, eu não costumo batalhar muitas vezes em modo chateado. Super Saiyan! Já, mas quando faço, é um bocado também essa... essa cena aguerrida que eu curto também transmitir, estás a ver, estás a partir para cima do outro, mesmo para desmembrar, estás a ver quando há... quando é assim mais pessoal e coisa... mas neste caso não, pronto, foi BWED a fixe. Ok, não ficou aquém das expectativas, tipo, essas batalhas tu viste, o espetáculo que o pessoal pagou um bocado para ir ver... Uma cena que me surpreendeu foi que, pronto, nós chegámos à última batalha, o público está bem da cansado, estás a ver, isso é normal. Normal, já. E a duela saia de Eddy foi tipo, prato cheio, então, se acabasse ali, acabava bem da bem, estás a ver? Ok. Depois ainda vem o Real Punch e o JTF. Ainda vem a sobremesa? Não, é tipo, outra vez, prato cheio, estás a ver? Ok. Mas, com a desvantagem de que o pessoal ainda está mais cansado e acabou de ouvir perlas, estás a ver? então, é fudido conseguir agarrar o público, tipo, um gajo tendo a ter essas preocupações com o Battler, com o Entertainer, vá com o que queiram chamar, de conseguir agarrar o público, e o JTR agarrou o público como se o público estivesse ali há 5 minutos, ok, e se é um superfoder, já, estás a ver que nem dá bem para quantificar, foi um disto de nostalgia, foi, há sempre esse fator da nostalgia para quem é venerado e já não aparece ao bem da tempo. Mas, mesmo para além disso, não sei, o gajo é bem convincente no que está a dizer, é bem agarrido e executivo é bem o pessoal, e o gajo tem é que aprender com, a ver o que é que funciona, o que é que não funciona, porque é que funciona, e as melhores maneiras de usar, pronto, eu, pelo menos, penso assim, que é para ter um leque variado de opções ao meu desforço, que é a tal cena de, ser sempre imprevisível, nunca sabes se eu vou só para usar a tua cara, ou se vais ser bem a sério, ou se tem grandes pontos para dizer, ou, tipo, resumindo e concluindo, tu estás-me a dizer que o JTR é uma das tuas inspirações das batalhas também? Também, já. Ok. Oh, tenho uma pergunta, e o LSAED também. Ok, o que é que são, tipo assim, as referências para ti então, diz aí, disseste LSAED, JTR? E depois, foi do tipo, eu acho que já disse isso, com o Yang, apanhei na altura a cena de usar o Fast Flow, a meu favor, com o Abismal, ganhei o gosto pelo Wordplay, de uma forma que eu, nem ligava muito antes, estás a ver? Mas ele não foi o primeiro, também tinhas o Ken, e o Nine Miller, já a fazer essa dica, o Abismal, eu convivia mais de perto, o Zé também já tinha começado a fazer, e há o Zé também, mas o Zé não podemos falar aqui, não é? Não podemos falar aqui, não é diferente, são tipos de, estou a brincar, estou a brincar, o Nine Miller mais virado para aquelas dicas, balalhocas, tu sabes, o Abismal mais pelo prazer de desconstruir as palavras em si, estás a ver? O Zé, o Zé tem uma cena com eu, que é, o gajo gosta de ferir, e é uma cena que eu, por acaso, reparei há pouco tempo, que há muitos battlers, que não têm essa, aquela cena, tipo, cabrona, mesmo, de querer mesmo, tipo, fazer mal ao adversário, costumam dizer, tipo, não sei se já tinhas visto isso ou não, há uma cena sobre o Fórmula 1, costumam dizer que, tipo, imagina, até podem jogar a mesma equipa, mas tu, se queres, tipo, tu vais ter aquela cena de fudido, tipo, se terá que é aquela dica que vai-te pôr à frente dos outros, tipo, aquela pontinha de maldade naquele momento, vai-te fazer chegar à frente. Eu acho que o pessoal já viu o que eu tenho, porque eu gosto de, tipo, dizer certas cenas, mesmo, tipo, oh, macaralho, e o Zé, tu vês que ele também tem bué da gosto nisso, o Abismal também, quando ele está a inspirar, mesmo assim, a dizer, mesmo a rir-te na cara, faz a ver, é, aquele rio sarcástico, lá já foi, pelo que eu percebi, foi bué da cabrão, e cabrão e criativo, portanto, e com brancas, pronto, acontece. Então é o habitual. Mas, já, eu curto bué dessa cena mesmo, de pessoal que é meio diabólico, quer dizer, é pensar a... É acrescentar um salto diferente, é acrescentar um salto completamente diferente. Já, Olha.